E salve galera, beleza? Voltamos com mais Duty Eternal. Galera, é o seguinte, surgiu uma missão aqui nessa nebulosa aqui, eu não vou entrar aqui porque eu não tenho nada de bom aqui, surgiu uma missão aqui no cantinho que é onde eu vou mandar minha fragata pra farmar uns servidores, surgiu uma missão nesse canto aqui que eu não vou conseguir chegar, e surgiu uma missão maravilhosa aqui galera, onde nós vamos ganhar um paladino ranking 6, e eu quero um paladino, paladino usa armas que são muito úteis e ele tem uma função muito massa que é de proteger o grupo, simbora mano, vambora fazer essa missão aqui de pegar o paladino, e o que tá rolando? Ahn, vou mandar, mandar a congregação pro espaço, pronto, perdemos um pouquinho aqui, a nave ficou um pouquinho danificada, mas a gente mandou o pessoal que tava fazendo merda aqui pro espaço, vambora! Missãozinha dentro da distorção é sempre mais difícil, tá galera? Missões dentro da distorção elas tem sempre... elas sempre sobem né, a distorção maior, vambora! Eu não vou fazer sem usar servocrânio não tá, loucura fazer essa missão sem servocrânio, vamos levar aqui os caras aqui, só nível 9? Só nível 9 não, ih, só dá pra levar um desses negócios aqui ó, justicar vem, interceptor talvez, o dreadnought com certeza, o robô, vamos tirar o expurgador, vamos colocar o nosso bibliotecário, vamos tirar o interceptor e colocar o tecnomarine né? E cara, acho que eu vou tirar até o justicar, na real, na real vou deixar ele vai, deixa o justicar, qual que é a arma corpo a corpo que ele tá, a labarda dele, é a de dano em área, fica o justicar, não sai não, fica ele e vambora! Vambora, esse grupo tá bom hein? Tecnomarine fica pra curar o robô caso precise, e é isso aí, vambora! Ae, chegamos! Meu irmão, olha esse grupo cara, olha esse grupo, olha como tá o nosso dreadnought, olha isso cara, Titan, Angel, Terra, Pyre e Anos, olha isso mano, Titan, Wrath, Purge, Terra, Ages, Victory, Mortis, Nemesis, Maleus Knight, olha esse latim foderoso aqui, do Sacro Império Germânico, vambora! Esse mapa é pequeno tá, esse mapa é bem pequenininho, e é um mapa legal, esse mapa é bem straight forward né, é bem direto, vamos pra cá! Vamos seguir essa direção primeiro, subindo aqui, aí a gente pega a recompensa, eu quero pegar a tecno, arqueo, eu quero pegar a arqueo, tecnologia desse mapa aqui Vamos lá! Um paladino galera, vai ser uma ótima adição a nosso grupo O paladino ele é muito, muito bom, com o paladino no grupo, talvez eu não traga mais... Talvez eu não traga mais... O interceptor, na real o interceptor a gente usa pra matar chefão né, com o paladino no grupo, talvez eu não traga mais tecnos marines Porque aí eu vou botar dois pesadão portão, e vou deixar eles dois pra bater em todo mundo Os paladinos são tão fortes que sei lá, os outros bonecos eles servem só pra diversão, tá ligado? O paladino eu gostava muito de usar no endgame Poucas vezes em off eu pegava o capelão, o chaplain Eu pegava mais bibliotecário e paladino O chaplain é uma classe muito gostosa de jogar mano Você é buffo ao ter os personagens com mais crítico, com mais dano, com mais finalização Os caras dão um dano absurdo no inimigo cara, é muito roubado Dá pra entrar aqui Nossa, o objetivo da missão tá bem aqui no canto cara, que desgraça Tá bom, vamos lá Não tem problema não, vamos vir por aqui Por dentro Por fora, acho que por fora é melhor, vamos vir por aqui Por ali pelo lado é melhor Tá, tem uma patrulha ali, a gente já sabe, jogo Todo mundo já sabe, jogo, tem uma patrulha ali Vamos mandar o robôzão ali É, olha que ignorante galera, olha a ignorância É, já tô chegando Bá, 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 bá Bum, bum, blá, 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 blá Chegou na festa roubando tudo, olha Eu vou ter que teleportar meu grupo cara Olha aquilo ali mano, é a Fat Family Família grande essa daí hein Vou ter que teleportar o grupo lá pra cima Cadê? Eu vou ter que pegar o máximo de distância possível Acho que é aqui a melhor distância possível Não, pra cá Vamos lá Ah, vamos lá Pufa ele Seek and destroy brother Ah, eu posso vir pra cá, pra este lado Matar três inimigos Ou eu posso, acho que aqui é a melhor opção que a gente tem Será que os aliados vão vir junto? Eu acho que não hein Vamos testar uma parada primeiro galera Vamos atropelar todo mundo com o robôzão Pronto, estão Estão atropelados Atropelados em nome do imperador Vou dar um tirão nesse merda aqui, vai morrer Comigo não tem palhaçada não Vai embora do sino Não tem palhaçada aqui comigo não Vambora Cadê? Minha bleda Estão atropelados em nome do robôzão Realize Eu acho que é bom ter lá lá pra cima deles, né? Vamos ver Vou ter lá lá pra cima, não tô nem aí Sato Ah O que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? Vocês não são permitidos aqui? Aqui a propriedade é privada? Nossa, ele me derrubou Filho da mãe, desgraçado Cancelou meu ataque ainda, olha Cancelou o meu ataque Safado Eu vou arrancar tua armadura inteira com o meu servidor público aqui Vai lá, servidor público Bateu no meu servidor Você erra a armadura dele, servidor? Vai, servidor Vou dar uns tiros nesse maluco aqui Pra deixar esse otário Toma Vou finalizar esse maluco aqui Recuperar meu pontinho Pronto Eu acho que eu consigo ir até ali Acho que é melhor acabar com esse maluco aqui, né? Ou larga ele... Putz, ele vai usar uma habilidade aqui no meio? Aqui tem um problema Eu posso ir até... Eu vou matar aquele ali É preferível que esse cara dê um dano em área na gente ali Porque este Plague Marine aqui Porque este Plague Marine aqui Taque coisa no grupo Prefiro que... Prefiro que esse maluco aqui tenha porrada na gente Do que o Plague Marine jogue coisa no grupo Fire em target Toma sangramento aí, otário Eu acho que ele vai dar aquele amartelado em área e vai dar dano no grupo Provavelmente Ou ele vai só andar e vai apanhar Eita! Onde é que saiu essa patrulha aqui, mano? Eu sou recitado Ele bateu no meu bibliotecário Completamente aleatório Ah, desgraçado Deu dano em área Enfraqueceu geral Pô, aquela patrulha ali, mano Deixa eu pensar aqui, cara Talvez eu devesse só ir pra cima daquela patrulha ali Vou estunar esse maluco aqui Tá estunado Não vai fazer nada Aqui não dá pra acertar ninguém Ah, vamos recuperar os pontos do nosso justicara Vamos lá Executa Acabou Todo mundo tá com um de PA Cadê o médico? Ai, doutor Minha perna não se mexe, doutor Ah, vamos só curar normal, vai Não vale a pena usar pontos de determinação aqui, não Gratitude Vamos lá Biomancia de braço de ferro Acho que é a melhor biomancia Que a gente pode usar aqui Esses bichos ali são tão fortes Que a gente vai ter que teleportar pra cima Pra enfrentar eles Não tem como É quase como ter um Uber, né O teleportador é um Uber Atira A gente tá enfraquecido Mas acho que a gente consegue matar esse cara aqui na porrada, mano Deixa eu ver Não, não consigo não Olha essa droga Será que eu consigo agora? Deixa eu ver Consigo Não morreu na hora, mas tomou Vai morrer agora Beleza, eu recuperei um pontinho Que era o mais importante É aquilo, né É melhor matar o grandão aqui Vira a armadura dele Meu funcionário público Meu servidor público Eu dou mais dano na porrada Não dá pra acertar Só três inimigos podem acertar um inimigo em Warhammer Ele fica cercado sempre por três, né Tá, vamos fazer o seguinte Servidor multi Eu esqueci de usar o nosso servidor aqui que atira, né Morreu Pum Eu vou santificar minhas ruas O que é a sua vontade? Cara, ele vai ganhar mutação Pum, pinça de caranguejo Despertar, assalto mortal Vamos bater nele Ele vai ganhar mutação com certeza Ih, não ganhou mutação, não Pensei que ele fosse ganhar uma mutação Vamos dar um tiro nele Ganhar mutação Nossa, cem por cento de resistência Cacete Porra Cem por cento de resistência, cara O que que é isso? Vamos lá Vai ficar atordoado agora Eu acho que dá pra executar ele De uma vez, não dá Ih, não dá pra executar ele não, mano Vamos Vamos infligir desesperado Ele não pode mais participar do combate Ele vai fugir da gente Vamos bater nele agora Pronto, ele vai andar Ele vai apanhar agora Ele sofreu umas duas mutações roubadas, né Quer dizer, a pinça ele já tava Fugiu Ele usou o salto pra fugir Cacete, cara Se a gente não tivesse tão fraco Tão enfraquecido Dava pra ter matado esse bicho Em um turno só, cara Ah, sério, mano Que eu não tenho Ai Tô sem munição Vamos lá Às vezes eu esqueço disso Ahn Droga Vamos usar o servidor, né Vamos dar suporte pros aliados Vamos dar um tiro só nele A queima-roupa A queima-roupa O tiro Morre Aê, morreu Acabou Maravilha Maravilha Beleza, agora a gente tem que pegar o loot aqui, né Dá pra pegar com ele? Não dá pra pegar com o robô, não Droga Dá pra pegar com o nosso robôzão aqui, não Vamos ter que vir direto pra cá Ficou um bug visual ali Da arma do Do cara que a gente matou ali, né Vamos subir aqui Subi aqui, né Não dá pra ir lá buscar o negócio que eu quero Ah, fiz o combate à toa Eu vou mandar um personagem até lá E provavelmente teleportar o grupo caso precise É, o médico de fato corre mais Vou esperar uns dois turnos aqui Não tem como ficar com esse debuff enfraquecido Por favor, não apareça portal Beleza, eu ganhei um debuff É o debuff de menos vida, né É, o debuff de menos vida Maldição da proliferação Vamos pegar a tecnologia alienígena aqui Ih, não dá pra pegar semente aqui, infelizmente Infelizmente Vamos vir pra cá Ah, vambora pra cá Caralho, arrombei tudo Vão, intruders Eles não vão revelar Você vai me juntar Você vai me juntar Estou preparado Olha a quantidade de inimigo Que tem aqui, cara Isso é justo Isso é demais pro meu pobre coração, mano Olha isso Beleza, tá todo mundo aqui Vou matar esse cara aqui Pronto, já esmaga um Ninguém mandou ser trouxa Eu tenho o chachama aqui Droga O lança-chamas vai dar merda se eu usar, né Inferno Vai matar o chefão ali Olha, vale a pena Nossa senhora Explodir tudo, cara Mas ele foi um dos escolhidos Morreu Trouxa Trouxa Morreu tudo já, mano Sobrou nada Aqui é um bom lugar pra gente farmar Uns pontinhos Uns pontos de determinação Vamos matar essa planta aqui Porque essa planta quebra armadura A planta tá viva Ahn Ué, tá Tem dois maquinhos Eu pensei que tivesse matado todos eles Caramba, mano Que confusão que foi isso aqui Bate Bate Pronto Recuperei uns dois pontinhos Se eu conseguir matar tudo que atira de volta no grupo O grupo tá salvo Ah, tem um portal bem ali, galera Por isso que o combate não acabou Eu não tinha me ligado Ahn Dá pra mandar o meu bichinho ali? Vou mandar Ele vai causar enturecido nos caras ali Pronto E eles vão bater nele Ele vai bater nele de volta O nosso servidor público Ahn Vou matar esse cara aqui Deu uma porrada na gente Mas não aguenta Toma Semente é minha Fica na tua aí Tamo safe Tomara que dê tudo certo Nossa senhora Cegou o cara Arrancou a armadura do robô Oh, morreu Tomou Foi pra cima do servidor público Que não recebia meses Tomou porrada e morreu Tinha mais uma planta ali que cuspia E eu não tinha me lembrado dela Não tem problema Ele não está Ah lá, mano A gente atraiu eles Pra ir pra cima do servidor público Minha toxina Deve ser Seis mortos Finaliza Finaliza Eles vão ter que vir pra cima Os inimigos Os inimigos vão ter que vir pra cima da gente Eu não vou ficar indo atrás de ninguém não Eu acho que é melhor assim Do que ficar indo lá em cima Atrás dos caras Cura maluco aqui Gratitude Será que eu consigo matar essa planta? Vengeance Caraca Não gritou Vamos lá Boa Posso matar esse cara aqui com ele Vou matar, vai Vou recuperar meus pontos, cara Toma Toma Se eu recuperar os pontos do nosso Do nosso bibliotecário A gente consegue teleportar Empty Move me now Visit our armies My fury is restored Deixa eu ver as armas deles Metralhadora Metralhadorazinha Metralhadora Cara, eu não vou pra cima de ninguém não Eu poderia vir aqui pra cima Charjar Meter tiro Acho que eu vou até fazer isso, mano Ou não Vamos recuar aqui, galera Vamos dar aquela recuada básica Recua Fica olhando aqui de boa Tranquilo Falta uma fumaça aqui, né Pra proteger os aliados Pronto, essa fumaça vai nos proteger De quem tiver que entrar aqui E se acompanha, Climbo Haha, um discordante Man Do you like it? Atirar! Kill them all! They will not see me here Eles não conseguem atirar na gente Eles vão ter que fazer Overwatch E se proteger Die, die, die I am invervious Ain't this Loaded Abriu o portal Tá bom Vamos lá Ah, robô Robôzão É o seguinte Vou pra cima, cara Não tô nem aí Vou matar dois, ó Negócio é matar esses caras aqui Esmaga você Deixar de ser otário Minha legenda continua Fale Vê-los fale, irmãos? Eu estou aqui para servir Eu vou exterminar esses olhos aqui, mano Eu fiquei Eu não preciso matar esses olhos aqui Mas me incomodou deixar esses negócios vivos Quanto menos coisa na tela, melhor Vamos vir aqui Tomara que não venha nenhuma dominação Tomara que não venha nenhum bicho nojento Assim, extremamente forte Vem um bicho na moral Vem um bicho tranquilo Vem um bicho maneiro, vai Nossa senhora, mano Fat family, galera Beleza, um morreu Esse é o que dá a ordem de ataque Esse é o comandante Ele aumenta o dano dos marines Uai Foi da facada Eu nunca vou entender essas ações Que a IA toma, mais vezes Tipo, eles podem disparar Eles vão lá e dão uma porrada Que maravilhosos Echos Do you And you Unenviu Cacophony I will not be You will bleed I have much more to do Eat this It will take more than that To kill me Again Ok Três pontos I am here to serve Vamos arrancar a armadura Desse aqui pequenininho O nosso bibliotecário Dá uma livrada nele Eu já recuperei pontos Deixa eu pensar aqui mais um pouquinho Eu vou só bater, né Bater e uso ofensiva de força É melhor matar esse grandão aqui Melhor ter que lidar com esse grandão aqui Do que ter que lidar com aquele comandante ali Precisa demorar a falar Que eu tô pensando, tá, galera Jogos de estratégia Me fazem pensar Estratégia Estratégia É plena Ahm Biomancia Braço de fé Será que eu consigo atordoar aquele cara ali? Vamos lá. Lembrando que atordoamento é por hit, não é? Atordoamento não é dano. Então, por exemplo, aumentar o dano de atordoamento não vai aumentar... Não necessariamente precisa que eu dê muito dano. Ah, não vai atordoar. Ele tem 9 de defesa de atordoamento, esse cara aqui. Não deu pra fazer o que eu queria. Mata. Acabou a palhaçada. Ah, eu posso dar um tiro? Deixa eu ver um negócio aqui. Charjar aqui não vai fazer nada. Charjar aqui embaixo vai arrancar vida. Eu tenho dois pontos, cara. Dá pra atirar esse desgraçado? Dá, morreu. A munição é necessária. Só sobrou o gordinho ali, mano. Toda hora ele usa isso, cara. Hush! Toda hora. Tá, vamos lá. Matei. Dois tirinhos. Acabou, maluco. Caramba, galera. Que combate intenso esse, hein? Eu recuperei os pontos de determinação do meu... Jushikar todinhas. Do bibliotecário eu não recuperei, não. Precisa de 5. Pra teleportar o bibliotecário. E o grupo. Vou ver se eu recupero. Eu estou com o senhor. O seu comandante? Precisa de posição. Aqui. Ah, eu estou com 5, mano. Eu recuperei. Eu recuperei os 5 pontos de determinação. Legal. Agora é só a gente tentar chegar no final. É bem ali do lado. Não vai demorar, não. Acho que dá pra passar por aqui sem problema. Vambora. Vamos lá. Quebra tudo. Caramba, mano. Perco 1 de munição pelo resto do combate. Que babaquice. Que coisa é a sua vontade? Sim, comandante. Me avançar. Vamos avançar. Vai levar uns 2 turnos pra gente chegar lá direitinho. Uns 3 turnos, na verdade, né? Estou pronto. Qual é a sua vontade? Cura o maluquinho ali. Esse servocrânio está curando bastante ou é impressão minha? Está curando tipo muito o servocrânio, irmão. Estou com você. Eu não sei como a gente consegue fazer umas missões sem usar servocrânio. O que é a sua vontade? Estou roubado que é o servocrânio nesse jogo aqui. Aqui. Não seiis 1000. Não sei. Olha a volta. Olha a volta que ele tem que fazer, cara. Pra chegar no lugar ali. Cara, de onde sai essa patrulha Que loucura, cara Tava quase chegando ali, mano Do nada veio uma patrulha Meio aleatório, não é, galera? Que estranho uma patrulha dessa daqui, cara Estranho demais isso aqui O fogo cai ali, dá dano? Dá dano Droga, a gente tá tão no endgame do jogo, mano Que fogo e essas coisas Não dão dano nos inimigos, né? Ele cai no inimigo Mas não vale a pena Vale mais a pena meter tiro no inimigo Tomou crítico Vou dar mais tiro nele Toma Ó o servo crânio fazendo o caminhozinho pra pegar a semente Por que que ele não vai por cima, tá ligado? Acho que tá aqui, eu consigo acertar alguém Tomou crítico, mano Tomou crítico, mano Nossa, eu tô tendo uma sorte absurda aqui, né? Beleza, um inimigo morreu Um inimigo está morto Vamos vir aqui Não tem problema em não tomar cover com esse personagem aqui Nossa, tem problema sim, mano Ai, carai Aí é sacanagem, né, jogo Não tem munição Tá, vamos lá Recarrega 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 Vem aqui Vai tomar tiro, maluco Toma É covardia, né, galera? Nosso robôzão é outro nível, né? Toma fogo aí, otário Pra deixar de ser trouxa É uma pena que o fogo não quebra a armadura, né? Ele só tá dando Será que o bichão vai pular na gente e vai fazer um estrago? Nossa senhora O cara pulou Tá, mas ele só pulou Ele não fez mais nada Rearrega 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 E E E E E E E E Vamos usar aqui o servidor Multimelta Pra dar tiro Prefiro atirar Vai sofrer mutação E o caramba Mas eu prefiro atirar Nossa Perde vida esse bicho Não vou gastar ponto com o bibliotecário Pra gente fazer o gran finale ali no último chefão Então vou só meter tiro nesse bicho aqui Nossa ele tem um zói feio Sofreu mutação Ganhou ataques de exaurimento Acho que eu consigo dar dois tiros e finalizar ele Nossa não deu crítico cara Não dá crítico Vamos lá Executado Caramba Que bicho Insano de forte esse bicho aí É nesses momentos que a gente precisa de um Interceptor No grupo Eu não olhei os bichos que iam aparecer na missão Senão eu tinha me precipitado Eu tinha me preocupado ao olhar Se eu ia precisar trazer o Interceptor ou não Bom Advancing Han As ordered Eu tenho medo de mandar o robô ali na frente Vou mandar ele pra cá Eu vou mandar pra cá Eu vou passar um turno Na real eu vou mandar pra cá pra mim Eu tenho medo de mandar o robô pra lá E trigar o combate, galera Nossa senhora Vamos checar quanto ponto a gente já tem aqui Pra dar aquela teleportada boa A gente já tem tudo que é necessário Vem pra cá Vamos vir aqui pra frente Que aí quando o robô trigar o combate A gente recupera Recupera todos os pontos E consegue fazer a missão Caramba, mano Não trigou Aqui vai Aí, foi Eles não podem ver nós Aqui é um bom lugar Eles não podem me ver Vengeance vai ser minha Ok Vamos lá, estratagema Crítico Crítico pra geral E eu acho que eu vou ter lá pra cá Não Pera aí Eu vou ter lá pra cima do bicho E lá pra cima do inimigo é melhor Bem aqui Vamos usar o nosso robôzão aqui pra farmar Nossa, tem uma patrulha gigantesca ali Ainda bem que eu Fui direto pra cima do chefe ali Imagina se eu invento de Sei lá Matar os caras ali Apesar de que eu consigo matar esses caras aqui Vamos matar o do sino, vai Pra ganhar XP na missão Ah, mano Fiquei sem munição, cara Agora que eu me lembrei O jogo tirou a munição da gente, né O jogo O jogo fez com que a gente ficasse sem munição Beleza, então o jogo O jogo é tão troll assim, né Um jogo com o apotecário E o apotecário sozinho consegue matar esses caras aqui Acho que eu consigo dar um dano bem alto aqui, mano Olha isso Não pega no cara que tá do meu lado O jogo é foda, mano Mas Esse jogo que me perdoe Caramba Não pega no cara que tá Pega, pega nos três aqui Droga, está tocando pro lado errado Caramba Tá bom, vamos lá Vamos atirar no 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 inimigo aqui No mago da peste Vamos matar alguns inimigos aqui Antes de finalizar ele Apesar de que não precisa, né A gente não precisa sair exterminando os inimigos Antes de finalizar o boss Porque a gente não precisa de XP Mas vamos lá Morte Acabou 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 Morra Eu odeio ir embora da missão Sem exterminar Bastante inimigo, cara Eu sou o Mata aqui Deixar de ser trouxa Toma Granadinha E não vai sobrar muito o que fazer aqui, não Vamos finalizar esse cara aqui Inimigos como esse aí Encheram demais o saco Pra ficarem Pra ficarem vivos Por aí Vamos meter fogo aqui, galera Vai matar um Adiós Caramba, hein, mano Deu pra formar bastante XP Pegar umas tecnologias E é isso aí Nossa senhora Oito sementes vermelhas Sete verdes Vamos lá Paladino Paladino Recrutado Flagelo dos condenados Olha essa espada, cara Meu irmão Olha essa espada É Ponto de determinação máximo Cara, vamos pegar essa espada Vamos pegar essa arma Vamos pegar isso aqui GG, galera É isso Vamos pegar só essas coisas aqui GG, mano Aí o Dreadnought Pena que ele não vai upar dois níveis, né Eu queria upar dois níveis Mas não vai 200 pontos E uma missão Impossível Vamos pegar umas espios maneiras aqui Eu tava indo pra qual linha? Eu tava indo pra linha de resistência, né Tá, peraí Tem quantos pontos aqui? Não, eu não queria canhão de laser duplo Eu tava indo pra Multimelta, né Eu tava indo pra Multimelta Multimelta é muito boa pra derreter a armadura dos inimigos Pera Ah, tá Beleza Vamos pegar aqui em cima, não Vamos pegar Pronto Pega esse daqui de baixo Eu dou mais dano em inimigo mecânico agora GG, mano Cadê o nosso paladino, galera? Ih, nosso paladino Beleza O paladino, ele usa um escudo, galera Cadê? Eu vou usar uma espada de duas Eu vou usar essa espada nova que a gente pegou aqui Flagelo dos condenados Vamos aumentar aqui o... Vamos dar upgrade nela 10% de crítico Olha que espada foda, mano Cadê? Era pra eu ter um escudo, não era? O paladino tem um escudo Que eu me lembro, ele tem Eu vou guardar umas armaduras aqui pesadas Pra colocar nele depois Equipamento bélico Deixa a granada mesmo Na real, tira a granada dessa aqui Coloca a granada Pronto, essa granada aqui Escudo da tempestade Aqui Isso sim, galera Define uma zona e uma área O paladino, ele é igual aquele... Aquele bicho da peste Que tem aquela habilidade... De impedir a gente de andar Na área Só que o paladino, ele é... Da luz Ele é do bem É isso, galera Dá pra chegar naquela outra missão ali? E eu vou conseguir fazer essa missão em off, hein, galera? Bom, vejo vocês no próximo vídeo Onde nós provavelmente Já teremos terminado o domínio do Kadex Aqui E vamos poder zerar o game, galera Obrigado por terem assistido A próxima missão com certeza vai ter paladino, tá? Infelizmente ele não vai estar poderoso como eu gostaria Mas vai ter paladino na próxima missão Falou, galera Tchau Tchau Tchau